Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo. A galera tá me cobrando, achando que eu abandonei, mas eu não abandonei a moto do sorteio a Titã 150 com pistão de Hornet. Mano, chegou as peças e olha lá, vou mostrar pra vocês. Rapaziada, antes de começar esse vídeo, vocês já pensaram em ter um seguro pra sua moto? Um seguro pra sua CGzinha, sua Titãzinha? A gente tá com nossos parceiros da Protect Me. Pra quem não conhece, a Protect Me é uma corretora de seguros, tá rapaziada? E se vocês entram no link que está na descrição do vídeo, vocês vão entrar nesse link aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que é rápido e simples, ó. Vocês vão abrir aqui o link, rapaziada, olha isso, ó. Abriu o link, vai aparecer essa página aqui e tal. Ó, tá bem vindo a Protect Me, certo? Aí você vai vir nessa opção aqui, ó. Quero fazer uma cotação. Vocês vão fazer uma cotação na hora, rapaziada. Eu acabei de fazer a cotação da minha fãzinha. A fãzinha 190, que é o 190 mais brabo do momento, que é aquela fãzinha ali, rapaziada. Eu acabei de fazer a cotação dela. Então você vai entrar aqui, ó. Vai colocar o nome do titular. Eu não vou fazer aqui agora, rapaziada, porque vai ficar um vídeo meio demorado, tá? Vai colocar o e-mail, vai colocar o seu telefone, vai colocar a placa da sua moto. Vai abrir mais duas páginas pra vocês completarem o cadastrinho. É rápido e prático. Já vai mostrar o valor e as opções de seguros que você vai ter aí. É roubo, é roubo e furto. Roubo, furto e colisão. Esses tipos de seguro, tá, rapaziada. Você vai escolher o que mais vai se encaixar pra você. E vocês vão ter um puta de um seguro, mano. Eu vou fazer o da minha fã, a minha fãzinha 190, né? E vou mostrar pra vocês a contratação. Vou mostrar pra vocês fazendo a contratação do seguro. Como que é simples e rápido, rapaziada. Então se você quer fazer pra essa titãzinha, mano, vai no link que tá na descrição. É rápido e não é caro. É barato demais pra você ter um seguro pra sua CG. Rapaziada, dá só uma olhada. Olha isso daqui, mano. Olha a moto que eu tô sorteando. A moto que eu tô rifando, né, rapaziada. Olha isso. Kit todo pintado, mano. Olha aqui. Tá sujo. Acabei de pegar com as mãos zonas sujas aqui, ó. Olha aqui. Olha as peças, rapaziada. Olha esses aros, mano. Olha que top. Olha isso. Tudo pintadinho, os cubos. Coisa mais linda. O quadro também tá pintado. Coloquei bucha do quadro elástico nova. Tô colocando a caixa de direção agora nova. Tudo novo, mano. Olha aqui. Olha aqui o quadro. E detalhe, tá? Todas as peças cromadas, mano. Olha isso daqui. Ó, tudo cromadinho. Todos os parafusos, tudo, mano. Até a porca da caixa de direção, ó. Cromado. Tudo cromado, rapaziada. Olha aqui. Mais um monte de peça de cromado, ó. Olha isso. Todos os parafusos da moto. Olha aqui. Chapinha do escapamento. Mais um monte de peça aqui, mano. Tudo, tudo cromado. Vocês vão ter que tiver essa moto montada, rapaziada. Então, pra você que ainda não comprou a rifa, mano. A rifa chegou pela metade. A gente tem metade dos números pra vender. Eu não tava divulgando porque se eu tivesse divulgando, ia vender tudo. E a moto não ia estar pronta ainda. Aí a galera ia querer comprar e a moto não ia estar pronta. Então, vocês podem estar comprando aí. Pra você comprar, rapaziada, é facinho. É só você entrar no link que está aqui embaixo. Ou clicar na abinha que está aparecendo aqui em cima. Aqui, ó. Certo? Só clicar aqui em cima. Que vocês vão ver. E vão ter a oportunidade de estar comprando essa rifa. Por apenas R$2,00 pra você concorrer. Essa Titan 150. A Titan 150 2006. Essa moto aqui é aquela moto que eu tô montando com pistão de horn. Que o motor tá ali dentro. Já já eu vou dar início de novo. Vou dar início, na verdade, na montagem do motor. Tá tudo pronto. Agora chegou os kits, tudo pronto. Agora eu vou montar a moto pra finalizar. E sortear pra vocês. E lembrando que o cara que mais comprar vai ganhar um S21 Ultra. Que é esse celular que eu tô gravando aqui. Que vocês estão assistindo o vídeo agora. Esse celular aqui vai pro ganhador aí que mais comprar, né? O cara que mais comprar as rifas. E o segundo lugar que mais comprar vai ganhar um capacete samarino. E o terceiro lugar vai ganhar o kit de racha do Neberbal. Vai o tênis. Vai camiseta. Só se você colocar o kit você ganha mais ou menos uns 20 por hora a mais. É mesmo? Ixi. Você fica empolgado. Você sabia? Não, é verdade. Você sabia que o cara que quando foca, né? Tem assim um incentivo, tá? Ali o mais melhor do que a pessoa que não tá ali. Quando você assiste filme de luta, mano. Se você tinha Jack Chan, eu já saía. Bicho, eu já achava que... Farrou a louca ou ia olhar torto pra mim? Não ia olhar. Se tivesse um cachorro na frente, você mordia ele. Bravo! Então é isso aí, rapaziada. Então eu tô apresentando pra vocês de novo a moto aqui. E eu vou montar já ela. Já vou deixar ela de pé. E nesse vídeo eu vou mostrar ela de pé. Então eu já vou colocar ali os aro. Vou colocar a casa de direção. Vou colocar o quadro elástico. Vou montar esse kit no lugar pra você ver. E vai ficar top a moto, hein? Rapaziada, olha como que tá ficando a langanha. Já deixei ela de pé já, hein? Você tá doido, ó. Vou colocar os pneus agora. Os pneus que tá aqui, ó. Vai ser os pneuzinhos. Kenda. Aqui, pneuzinho 2.50, né? Aqui esse pneuzinho fininho. E já já vou começar a colocar as peças, mano, aqui, ó. As peças cromadas. A parte de roda ali do cubra, tudo pintado, ó. Olha aqui, mais pecinha aqui. Até eu pegar o do freio, filho. Olha aqui. Olha isso, que top, rapaziada, ó. E aí, neguinho? Vai comprar a rifinha dessa moto aqui ou não? Já comprei. Já comprou mesmo? Precisa ganhar? Mano, a moto é C0, hein? Mano, você é louco, filho. Vou sair feliz da vida. Eu comprei o seu, eu comprei o do Murilo. Eu comprei quando o Carlin tava sorteando a dele também. A do Carlinho eu comprei 150 números, filho. Aí. Não ganhei, meu amigo. Não ganhei, hein? Rapaziada, olha aqui. Olha o kit, mano. Não, dá só um bico nessa pintura, mano. Não, aqui não acha uma caça de laranja, filho. Não tem caça de laranja. Aqui, né, pintou com o melhor pintaduro. Não, na verdade, é o rapaz que pintou pra gente. Ele faz serviço pra Honda, né? É. Top, hein? Rapaz, ai do céu. Então, rapaziada, eu trouxe esse vídeo pra mostrar pra vocês que eu não abandonei. Tinha gente falando aí, perguntando se a gente tinha abandonado as rifas. Não tem como abandonar. Vendeu metade pra abandonar? Pra deixar os caras a ver navios? Cê tá doido? Então, próximo vídeo. A moto já vai tá montada porque não tem porque eu mostrar montando a moto, né, mano? Aqui é um serviço de trampo convencional. E pode ver que eu coloquei tudo novo, mano. Olha aqui, ó. Bujão de chave novo, tá? E detalhe, não é aquela moto que vai andar com duas, três chaves, não. É um kit, mano. De tampa de tanque, de tambor, de trava ali do banco. De tudo com a mesma chave, tá? Moto toda reformada, moto toda pintada. Não tem nenhum corte no chassi, a moto, ó. Deixa eu ver direitinho aqui, porque vai que parece um aqui, ó. Os caras já... Opa, tem um corte sim. Não tem nem pra o corte pra passar o cobrador, não tem, ó. Não tem corte, tá? Mas talvez eu tenha que fazer um corte pra passar o cobrador. Mas se for preciso, a gente vai fazer bonitinho, com carinho. Felizinho do boi. Então é isso aí, rapaziada. Vai na descrição do vídeo aqui. E entra no link da Riffa e garanta a sua, porque... Eu vou falar pra você que mais uns 10 dias vai embora. Top, né? Não, mas deixa eu colocar o tanque mesmo. Os pneus, tudo, já vai dar outra cara, mano. Amanhã essa moto já tá montada. E o motor também. O motor só falta dar um... É só sentar a válvula no cabeçote. É. Sentou a válvula no cabeçote, tá pronta a moto. E a gente já vai gravar top speed. Gravar tudo, mano. Tudo. Tem que ter top speed. Tipo... O foco aqui é dar 200 por hora. Isso. Lembrando, 200 por hora no painel dela. Painel de titã. Isso. Certo? Esse é o foco. Porque era uma titã, a gente vai dar 200 por hora no painel dela. Nem nosso painel dá 200 por hora de GPS. Imagina. É, imagina. Então... Vai dar 200 por hora no painel dela. Então vocês vai... O ganhador vai ganhar a moto que dá 200 por hora. E outra coisa. Eu quero depois que ele faz um vídeo e mostra a moto a 200 por hora. Isso aí. Aí top, hein? É top. Mas o cara tem que ter pelo menos uns 80 quilos. É. No mínimo ali uns 78 quilos, 80 quilos, né? Um cara de 180 quilos não vai dar. Tem uns aí, 180 quilos. Tá ralando todo mundo. Que marido, né? Aqui na região tem um mesmo. Rapaz do céu. Tem um vídeo dele que parece um safão deitado lá no ar. Ei, cara. É isso aí, rapaziada. Já ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E tchau. Obrigado. Até mais, galera.